Música É um cérebro? Não, é a boa de olhos. Ah. Eu lembro-me deste. Isto diz... ok. Pterodáctilo! Pterodáctilo. É só isso? Sim. Ela fez uma espécie de dab. Sim, sim, o original dab. Agora, enjoy the power of the bow. Eu adoro este bow. Cuidado! Ah, mas eu estou com vida. Espera aí que eu agora já posso jogar mal outra vez. Não. Já tenho aqui um... Como é que se diz? Leeway. Quando eu não me lembro das palavras em português, eu digo em inglês, não é? Leeway Jenkins. Lembras-te desse anúncio do World of Warcraft? Ah, anúncio. Nice! Pá, agora estou a sentir. Tu és já o boss. Não, não. Isto agora há o nível todo em que tu és um Power Ranger. Estás morphed. Estamos no... It's morphed time. Estou a durar, estou a durar. Este está aqui flechas. Ya, tu podes estar tipo no meio do ecrã. Como é que eu vou passar ali por baixo? Expliquem. Baixa-te. Oh meu Deus. Ok, isto é sexy. Oh, espera aí! O que é isto? Vai rápido, vai! Oh my fuck! Cabrão. Tu hesitares durante o som. Sua puta. Eu vou matar ali nem preciso, meu. Ok, isto foi frustrante. E foi boi perturbador. Minha posição. Lá vou ele. Ok, sem parar, sem parar. Será que vai aparecer outra vez um senhor com um... A partir do momento que avançares, vai rápido, 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 rápido. Bora, 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 bora. Porquê que o gajo trouxeste a maquineta para aqui? Como é que ele sabia? Porque ele queres botar de picos no rabo. Isso foi o que ele disse. É perverso todos os dias. Toma. Bora. E... Go! Bora, bora, bora. Oh meu deus! Oh meu deus! Estou parecendo um daqueles gastos lixados. Não me pareceu. Felizmente ele aqui foi simpático. Está a correr tudo bem. Eu estou a sentir esta. Isto é um elevador? Não. Parece mesmo, né? Que agora vai começar a subir e aparecem mais de cada lado. Mas já tens um destes níveis. Toma! Toma! Vai lá para baixo! Nice! Boa combo! Estou a fazer grandes combos. Não há nenhum. O que é isto? Vamos lá para baixo? Vamos nós. Eu resigno. O que é a vida? É o que acontece? Oh não! What the hell?! Nível de baixo de água! Que pesadeu! Espera aí! O que é que se está a passar? Salta! 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 Ok, dados. Fogo, meu. O que foi isto? De repente põe a manada de arma? Mas que... O que é que inventou níveis de baixo de água? Tipo, ninguém gosta. Essa pessoa devia ser assassinada. Nunca ninguém gosta disto. Ninguém? E mesmo assim... Olha! Eu não sei como é que fiz isto, mas fiz. Olha, foge mas é só a mesma vez. Tchaaau! Vou fazer aqui uns bruços. Ele tipo... Eu ando normalmente por baixo de água e tu não. Não sei porquê. Ora, mas é isso. Correr. Não quero nadar. Eu odeio nadar. Ah pá, fogo, meu. Espera aí. Vamos embora. Isto é frustrante. Isto é muito irritante. Eu acho que isto é novo. Nunca tinha visto num jogo. Sim, é verdade. Toma, tchau. Tipo, assim a meio... Sim, eles... E a diferença de... Ele tem que estar a nadar e eles não. Exato, exato. Exato, é estranho. Bora! Carreguei o botão. Não posso carregar quando tu nadar, né? Ok. Gosto. 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 Bora. Isto não vale a pena pôr estas maquinetas de... Será que eu consigo destruir isto? Não. Ah, ok. Então vai ser que dá double jump. Yep. Bora. My body is ready. Go! Go! Ok. Tu viste o trailer do filme dos Power Rangers que usa a música do Kanye West? Claro. Que é a música mais usada de sempre agora nos trailers. Mas fica bem. Estava no Assassin's Creed. Eu adoro música, mas... Faz sentido para aqui. É power. Tem a palavra power. Pois é. Como é que é? A música... Ain't nobody should have that much power. Ah, see ya. Não precisa esta... Essa voz. Tem a minha voz de Kanye West. É, ela tem uma voz menos irritante que essa. Ahn... Ahn... Mas é, pá. Ninguém devia ter o poder que eu estou a ter neste momento, neste jogo. Yeah. Lá vou eu. Para a direita. Boss time! Boss battle! Ah, não, não é. Pá, estamos a dar uma... Escate, escate, escate. É pá, não me digas que é um boss battle por baixo de água. Um Sr. Pinguim, não? Não porque é o gajo dos olhos. Ok. E o gajo dos olhos não é nada, é que eu saiba. Vamos lá. Vamos continuar. Bater com a cabeça aqui e raspar. Vamos subir para aquele gajo. Vá, vou ficar aqui em cima. Aqui em caixas. Salta agora. Oi. Opa, aqui. E aí, tem que se andar lá por baixo. Yep. Balls. Balls to the walls. OPA! É esse bom truque. Que jogo mais... Lifehack. E aí! Oh Sr. Estamos sempre numa situação em que ele nunca vai... Venha para aqui! Nunca vai dar, nunca vai dar. Vai, 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 vai. Outra vez estas coisas. Ninja. Estrelas ninja. Ah pois, mas ele não se magoou com aquilo! Como sempre, não é? Água podre. Roshan. Sparkle drank. Opa! O que é isto, meu? Salta, salta. Opa! Ah, ok. Isto vai subir. Será que isto é? As pessoas a puxar o autocolismo e a... E a água vai descendo? São os monstros. Lá em cima, né? A Rita repulsa. Está a fazer cocó e... Fezes. Ainda bem que eles precisam de autocolismo. Tu nunca tinhas chegado a este nível na tua infância? Não. Acho de certeza que não. Já passamos. Ias-te lembrar de nível de água, não é? Lendo. Ia lembrar-me. E não me lembro. Portanto... Toma. Ainda por cima vem água. Lá estão eles a puxar. Não queres ficar aí até a água voltar a descer? Não. Acho que não. Vou descer. Vá, go, go, go. Que delicadeza há de nadar. Que delicadeza belosa. Olha, isto agora vou ter que esperar, não é? Será que tenho tempo a beber? Consegui. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go Power Rangers, não é? Quase. Quase. Quero aquilo. Ei, queres, man. Vai ser saúde. Vou ter que esperar. Vai ser tipo uma coxa de franja. Alguém puxou? Não dá para fazer assim um pontapézinho para o ar, não. Não dá nada. Apenhei uma bomba. Apenhei uma bomba. Apenhei uma bomba. João, podes ter fluido outra vez. Apenhei outra vez uma bomba. Foi? Tu bloqueaste-me. Durante os meus segundos. Eu decidi. Vou ficar a segurar este tempo. Não quero ver mais isto. Mas como conseguiste a bomba? Olha, saúde. E agora saúde? Bora, bora, bora. Ei, por favor, man. Eu já tenho saúde, mas quero mais. Não, mas eu quero mais. Bora. E no man should have that much health. Ah pá, eu vou ter que esperar. Oh my god. Senhora, como é que ela se chama? Rita Repulsa. Rita Repulsa. É. Ela está com uma diarreia hoje. Está com muita diarreia hoje. Você vai puxar o autocarismo. Bora. Ok. Boa. É pá, este gasto é um boé generoso. Este boss não vai ser fácil. Vamos continuar. O que é que isto? Não, isto... Say what? Say what? Alguém se esqueceu de pôr ali uma ventoinha no meio. Bora. Ok. Está a correr bem. Isto vai sair agora ao boss. Temos saúde. Temos bomba. Temos Kimberly. Temos boa disposição. Temos barriga cheia. Não há nenhum motivo para correr mal. Não há nenhum motivo. Opá, diz-me que isto é o boss. Ah, pronto. Lá vem ele. I am the eye man. Spaghetti man. I see you. Olha. Lá vamos nós. I'm not a private eye. O que tu dizes já são as coisas... Opa! Boa! Bom trabalho. Goza com as minhas piadas e depois leva porrada. Oh my god. Toma, toma, toma senhor olho. Do you like ice cream? Ice to see you. Já disseste isso? Não. Não. Mas pode ser ice to see you. Yeah. Ice to see you. Tipo dural de olho. Oh my god! Epá, este gajo não se está a esforçar muito. Mas... Epá, mas está a ser eficiente, meu. Mas caí na câmera. Puta! Mas desculpa. Mas desculpa. Desculpa! Uau! Que ganda piueta. Mas já podes atacar de bem longe. É melhor. Ah! Tens tempo ou não? Porquê que saltaste para trás? Eu covarde. Eu queria ter estilo. Bora! Conseguimos, conseguimos. Vamos conseguir a passe depois disto. Ah, eu não tenho bomba, man! Bomberman? A seguir? Não tenho Bomberman. Pode ser, a seguir. Não gosto destes olhinhos, pá. Parecem ovas. Parecem rodas de skateboard. Gostaste? Não! O que é isto? Ele não pode inventar novas cenas. Ele está sempre a dar pedrões novos. Vou eu fazer isto agora. Eu consigo. Eu não preciso de bombas para nada. Isto é para os Peasants. Olha. Ah, mas é fixe que a arma destrói os olhinhos. Por isso, acertas no olho. Cuidado, estás muito perto, estás muito perto. Estou, estou muito confiante. Toma, toma com o meu arco. Ele vai tipo... Ele tem tipo três técnicas diferentes, portanto, nunca sabe o que ele vai fazer. Eu amo ele. Amo em Omelete. Oh não. Omelete do... From Ice. From Ice. Espera aí, que agora ele é só um olho. Ele está imitando a técnica do esqueleto no início. Sim, agora é só um olho. Não gosto de globo... Não gosto de globo... Como é que se diz? Globos oculares. Ya, é isto. Claro, é isto. Eu vou sentir. Estou a sentir que vou ganhar. Olha, viste? Foi muito bom. Eu estou a... Oh não, oh não, oh não. Olha, eu perdi vida. Como é que eu perdi vida? Ele tocou. Oh! É isto? É agora? É agora. Toma. Eu não preciso. Bora. Bora. Não. Cuidado, cuidado. Não saltes. Parabéns. Recutares do iMan. Eu consegui redimir a minha... Sem dúvida. 3904. 3904. Uau. É uma palavra importante para o próximo nível. Mais um boss para o próximo nível. Mais do que isso, para o próximo episódio. Certo ou não? Será que vamos conseguir passar? Por isso põe o tipo youtube.com barra 3904 e vai parar a próxima episódio. Zoomados e há 3940, é isso. 3904. O que eu estou a dizer 40? 3904, diz ali.